Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o meu Lego e montar aqui junto com vocês, né? Esse é o meu primeiro Lego. Eu sempre tive vontade de ter, porém o preço é bem salgadinho, se vocês forem pesquisar. Mas esse aqui tava na promoção, aí eu aproveitei. Bom, primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês como que é a caixa. Olha só. Ele vem em 333 peças. Aqui do lado, ó, mostra algumas peças que vem. Aqui em cima são as cores. E aqui atrás, tá mostrando os bichinhos que dá pra gente montar. Aqui vem um livrinho, vem acessórios também, olhinho, boquinha, né? Enfim, então vamos lá. Eu já tava até abrindo, gente. E aí eu resolvi gravar aqui pra vocês, acompanhar tudo, ó. Porque o negocinho tá no caído. Olha o tanto de coisa que vem. Vem com um livrinho, né? O manual de instruções. Aí aqui tá mostrando, ó. Aqui no saquinho 1 tem esses bichinhos pra montar. E no saquinho 2 tem esses dois aqui. Aí aqui mostra, né? O passo a passo, né? Como é que monta. Deixa eu ver que legal. E dá pra gente criar vários outros, ó. Olha o saluíche, adorei. Uma garfinha também, bem legal. Então, vamos achar primeiro o saquinho 1. Aqui. Esse é o saquinho 1. Então, eu vou despejar ele aqui pra gente começar a montar. Ai, que legal, gente. Olha o tamanzinho dessas pecinhas. Bem pequenininhas. Eita, eu já comecei a deixar caixinha, escutou? Aqui, gente, peguei. Continuando. Então, no saquinho 1, a gente vai montar esses, né? Vamos para o primeiro passo. Que é um quadradinho marrom. Acho que é esse aqui, tá vendo, gente? Tá mostrando aqui na imagem. Página 2. Duas pecinhas, deixa eu ver, dessa aqui, ó. Que a gente tem que colocar. Coloquei aqui o livrinho, gente, pra mim conseguir ver. E vocês também. Essa aqui é a base do sorvetinho. Pronto, eu acho que é assim. No passo, a gente tem que colocar outro quadradinho marrom aqui em cima. Depois de colocar, a gente tem que achar duas pecinhas dessa rosa. E colocar virado assim. Aí, a gente pega essa pecinha rosa, coloca aqui atrás. Uma boquinha. Aqui, achei a boquinha. Coloca aqui, na frente. As próximas pecinhas dessa aqui, tem que ter um buraquinho. Acho que é pra encaixar o olhinho, né? Pronto. Aí, a gente pega essa outra rosa, põe aqui. Essa menorzinha aqui no cantinho, pra dar o acabamento. Aí, é um pouco difícil, gente, com a minha unha, sério. Mas é bem legal de montar. O olhinho é de coração. Aí, agora temos que colocar... Acho que é um canudinho, né? Bem aqui em cima. Aí, acabou. Tá pronto o nosso sorvetinho. Muito fofo. Agora, vamos para o próximo, que é o robozinho. Eu vou olhando aqui na imagem, gente. Vou fazendo igual, tá? E vocês vão acompanhando aí eu montando. Tchururururu. Que calor. Que calor. Agora eu peguei o jeito, gente. Tô conseguindo mais rápido. Eu acho que é a outra parte agora. A boquinha. O olhinho. Eita. Acho que é só. E agora eu me monto essa parte. Poxa, eu peguei o olho errado. Não é assim? Peraí, achei. E a gente vira ele de cabeça pra baixo. E coloca... Isso aqui. Depois vira ele de novo. E coloca as anteninhas. Terminei mais um robozinho. Vamos para o próximo. Que é o gatinho, eu acho. É o gatinho. Agora os olhinhos. Ai, gente, sério. Eu acho que... Essa unha não dá muito bem com o Lego. Pronto. Aí colocamos os bigodinhos. Ignora os cachorlatinhos, gente. Aí vira ele de cabeça pra baixo. E coloca as patinhas. E aí finaliza com o rabinho. E taram! Ficou assim os nossos bichinhos. Gente, olha que fofinho. Qual que vocês mais gostaram? Tem o sorvetinho. O gatinho. E o robô. Ficou muito fofos. E os outros, gente, eu vou fazer lá no meu Inst. Então, pra quem não me segue lá, tá aí na descrição. Vão lá me seguir pra vocês acompanhar. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa bastante like e se inscreve aí. Tchau! 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 Tchau!